A CIDADE NO BRASIL De um lado um sorriso, do outro traição Ele abençoa e parte o pão Ele lava os pés daqueles fiéis E mesmo o traidor recebe assim Teu vinho e o pão Ao invés de rancor Lavou nossos pés E enxugou com a dor Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho, o amor, o sangue e o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho, o amor, o sangue e o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação O vinho cantou Depois de ceia E era o louvor Que vinha preparar A maior canção A maior canção Cantada na cruz Escrita na ceia Pelo meu Jesus Naquele partido Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho, o amor, o sangue e o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação Naquele partido estava todo o meu ser Partido por mim e pelo meu viver No vinho, o amor, o sangue e o perdão Em seu bem-golhar a minha salvação Ele via a mim O meu Jesus pensava em mim Senhor nosso Pai, nosso Deus Muito obrigado por estarmos aqui Em Tua presença, Pai Muito obrigado, Senhor, por esta natureza Por tudo quanto Tu criaste para connosco, Pai Muito obrigado pelo Teu louvor Por a Tua adoração Por os Teus feitos em nossos corações, Pai Muito obrigado pelo privilégio De tomarmos esta Santa Ceia Este pão Este vinho, Pai Santo Que é até a Tua vinda, Pai Muito obrigado pelo privilégio De sermos filhos Teu Muito obrigado, Senhor e Senhor Deus Nosso Pai Santo Por cada um de nós Por cada um de nossas filhas Para a nossa esposa Para tudo quanto o Senhor tem feito em nós Muito obrigado, meu Pai Santo Esteja com Deus, com a Tua palavra Com a Tua cor, com a Tua vida Em nome do Pai O Espírito Santo Vou ler o Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onjes a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Aleluia Portanto, acabamos de ler o Salmo 23 É um Salmo que se encontra na Bíblia, não é? A entrega dos caminhos da vida nas mãos de Deus Este Salmo significa isso Que podemos ter total confiança em Deus De que o destino está no controle do Senhor O Senhor, o nosso destino, o nosso caminho está nas mãos Dele Não há nada a temer Pois quem tem a certeza De que tudo correrá da melhor forma possível Temos que ter fé e esperança em Deus E confiar porque não temeremos mal algum Nestes tempos tão difíceis que estamos a atravessar É isso que importa É que as pessoas tenham fé Que se entreguem a Deus totalmente E que esperem nele E que tudo correrá bem Tudo vai acabar bem Com ele e nele Olá, olivou? Olá, olivou? Olá, olivou? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, 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 a paz do Amém. 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 Vamos então ler agora o Provérbios, o Provérbio 4. 5. Reténha as minhas palavras no teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça. E uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embarassarão os teus passos e se correres não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e fogem deles, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia! Pessoal, pessoal, olha isto. Estávamos aqui a fazer Santa Ceia de repente como sojo. Dava um sol magnífico. Está a trevoar. Está uma coisa fora do normal. Eu não sei o que é que se passa isto. Ai! É uma coisa assim mesmo assustadora. Nós vamos ter que terminar a Santa Ceia. Vamos ter que ir para casa que está a chover. E está a mesmo momento. Até já então. Vamos ler então agora o Mateus capítulo 22 versículo do 34 ao 40. E diz assim... E os fariseus, ouvindo que ele fizera imudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo... Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo... E o segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia! Portanto, a reflexão... Vamos fazer uma reflexão acerca do que acabámos de ler, Mateus 22, 34 ao 40. E, portanto, isto resume-se... Toda aquela lei se resume ao amor, não é? Os dois grandes mandamentos resumem-se então ao amor. No tempo em que Jesus... No tempo de Jesus, não é? Na lista dos mandamentos que as pessoas tinham de cumprir. Na altura eram mais de 600. Eram proibições que tinham... Que tinham, não é? Tinham de ser observadas. E então, quando eles se dirigiram a Jesus, para saber qual era o maior de todos, Jesus até fez uma pausa, esperou para dar a resposta. E falou que todos são igualmente importantes. E respondeu, usando uma passagem do Velho Testamento, que dizia... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isto é, amar a Deus em todos os momentos da vida. Este é o maior mandamento que existe. Este é o principal deles todos. Depois, Jesus continuou, não é? A falar com eles e disse-lhes... Olha, ora, o segundo é semelhante a este. Portanto, o segundo é também baseado no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. Diz Jesus. Pois quem não amar o seu irmão, a quem vê, não poderá sequer amar a Deus, a quem não vê. Isto está em 1º de Jó 4, 20. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, é amar com toda a nossa vida. Amar com o coração e a razão, deixando que ele seja, de facto, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Amar o irmão é descobrir nele o rosto de Deus. Somos imagens do Criador e, portanto, no rosto, o nosso próximo, deve-se revelar a face amorosa de Deus. Devemos ver a Deus. Só descobrindo Deus nas pessoas que seremos capazes de amá-las verdadeiramente, com aquele amor que não pede nada em troca. É o amor que ama por ama. Portanto, é troca por troca, amor por amor. É gratuito. É assim que se cumpre, nesta vida, o mandamento do amor. Cumpre toda a lei e vive sem Deus, não é? Porque Deus é amor e quem vive o amor vive o próprio Deus. Aleluia! Vamos ler, então, também, agora relacionado com o amor. É um assunto muito importante, não é? E vamos, então, ler agora a primeira Coríntios 13, que diz assim. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca aparece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino falava como um menino, pensava como um menino e raciocionava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos a face, a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia! E estamos a chegar a tempos difíceis, irmãos. Estamos a chegar... nós já entrámos em tempos difíceis, em 2020. Mais difíceis, porque tempos difíceis sempre houve, toda a vida, toda a gente tem... tem... precalços na vida, não é? Mas, então, neste momento a coisa está complicada. Há uma batalha espiritual muito forte, está ativa neste mundo. Entre o bem e o mal, claro. E o amor é muito importante, o mais importante. Mas, nós agora, nesta altura, temos que nos guiar no caminho do Pai amado, não é? E vestir a armadura de Deus, para estarmos prontos para tudo que aí vem. É isso que agora vamos ler. E pronto, sim, e vou ler então. Isto está em Efésios 6, do 10 ao 19. Armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perceberem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia! Pronto, amados irmãos, nós agora vamos então dar uma breve explicação do que entendemos aqui por a armadura de Deus. O qual é o significado da armadura de Deus? E a armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes, a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que os cristãos estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Através do estudo bíblico, do capítulo 6 da Epístola aos Efésios, podemos estar, podemos conhecer a armadura de Deus de forma correta. A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra para armadura no texto é o grego panoplia, que vem de pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. Portanto, significa que no estudo bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as outras. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. Porquê é que nos devemos vestir, então, da armadura de Deus? Devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus porque cada cristão verdadeiro está envolvido numa intensa batalha espiritual. Antes de falar especificamente sobre a batalha espiritual, que todo o crente está envolvido, Paulo já nos tinha falado algumas coisas fundamentais que nos ajudam a entender porquê é que é necessário que o crente esteja vestido de toda a armadura de Deus. Primeiro, ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Depois, ele falou também sobre a posição da Igreja em Cristo, destacando as bênçãos e os privilégios desfrutados pelas pessoas salvas, bem como os deveres na sua caminhada na fé, em direção à santidade, em todas as esferas da vida, através da capacitação do Espírito Santo. Portanto, isto explica perfeitamente porquê é que devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Sem essa armadura providenciada pelo Senhor, não temos qualquer chance nesta guerra. Assim como a costa anseia por águas, Como a terra seca, precisa da chuva, Meu coração tem sede de ti, É meu, E Deus meu, E Deus meu, Como a costa anseia por águas, Como a terra seca, Precisa da chuva, Meu coração tem sede de ti, E Deus meu, E Deus meu, E Deus meu, E Deus meu, Faz chover, Senhor Jesus, Senhor Jesus, E grande no E manda O meu coração Assim como a costa anseia por águas, Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Vem meu, igreja meu A chifra coxa, não tem apurada Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Vem meu, igreja meu Vai chover, Senhor Jesus Vem dar uma chuva neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus E não dá o meu coração Vem, Senhor Jesus Vem dar uma chuva neste lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus E não dá o meu coração Vem, vem, é Vem para chover Abra as comportas, Senhor Jesus Vem para chover Esta geração precisa da tua chuva Esta geração precisa de santidade A viva-nos, Senhor Vem com a chuva A viva-nos, Senhor Vem com a chuva A viva-nos, Senhor Vem com a chuva Chorre Vem com a chuva E, agora, vamos fazer uma oração Antes de partir o pão O meu marido vai começar fazer uma oração e depois eu continuo Senhor meu Pai, nos adeus Senhor Pai, muito obrigado tudo o que o Senhor tem feito Senhor, esteja connosco para esta saia obrigado Senhor Pai por a escuta pela esta saia que Cristo Pai foi cometido para nós Senhor meu Pai esteja tudo em nós para cada um de nós Pai muito obrigado Pai eu quero orar também quero pedir ao Pai amado Pai que nos cubra a todos com o seu manto branco e nos proteja nestas horas tão difíceis que nos dê discernimento orientação que nos dê força entendimento e que nos encha com o seu Espírito Santo para que possamos então termos esta luta com o inimigo porque a nossa luta é espiritual e sem o nosso Pai amado não conseguiremos eu queria também pedir a Deus ao nosso Pai para abençoar uma vida que acabou de nascer hoje hoje de madrugada que veio ao mundo mais uma criança a criação do nosso Criador do nosso Altíssimo e Eterno Pai e portanto o neto de uma amiga de uma irmã nossa que é a Irmã Pipa e quero orar também por ele e pela filha da Pipa pela mãe que deu à luz hoje para que Deus os cubra com o seu sangue e que possa também protegê-los e dar-lhes entendimento principalmente à mãe e que receba esta criança e proteja de todas as setas do inimigo destas vacinas que estão aí no mundo de tudo o que querem fazer às crianças que tudo seja livrado que esta criança seja livrada de todo o mal que está neste mundo e consiga também ser salva e com certeza que será porque o reino dos céus é dos pequeninos não é? deles é o reino dos céus e que proteja então e abençoa todos eles a Pipa também com os seus problemas que têm tido saúde que seja tudo restaurado todo o seu organismo todo o mal que tenha seja expulso do seu corpo para sempre seja restaurada em pleno e que também continue a abençoá-la com discernimento com força com fé e ao pai e à sua família inteira à sua casa que edifique e que proteja a sua casa quero também orar pela irmã Minuxa e pelo seu filho que está internado infelizmente com problemas graves de saúde precisa de apoio financeiro está até inclusive é no canal um 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 portanto pedido de ajuda não é? o grito de socorro daquela mãe e nós aqueles que puderem contribuir pronto financeiramente mas todos nós podemos contribuir espiritualmente orando por ele pela recuperação do seu filho e que tudo corra bem e que que Deus que Deus faça um milagre na sua vida e que o restaure totalmente para que a sua mãe também possa ter alguma paz e concentração para que possa também ela continuar fiel e firme na fé quero orar por todos os outros irmãos que estão connosco também que nos irão também acompanhar nas nossas no nosso grupo de oração que iremos erguer para a semana que vem dois a oito começará então e que que Deus abençoe a todos que os proteja que dê discernimento que que possam eles também resistir estar com a armadura de Deus sempre firmes na fé e resistentes e e alegres na vinda do nosso salvador na segunda vinda do nosso messias o nosso salvador filho do nosso pai que todos eles sejam abençoados e e são com certeza e serão com certeza com a graça do nosso pai amado oremos também pelos problemas que estão no mundo pelas pessoas que sofrem que padecem pelas pessoas que estão com falta de pão na mesa com falta de paz em perseguição já há muita gente a ser perseguida que Deus proteja e abençoe todas essas pessoas que atenuam o seu sofrimento e que lhes conforte os corações e que possa de alguma forma encurtar o seu sofrimento e abrir e abrir as portas do céu onde tudo será paz e felicidade e amor vamos então dar início à Santa Ceia ao partir do pão que nós fazemos isto todos os sábados mas hoje é nunca nunca fizemos desta forma mas como vamos começar então o nosso grupo de oração demos este pontapé de saída por assim dizer e vamos então iniciar a leitura da da palavra relacionada com a Santa Ceia que está em Coríntios 11 23 e então é assim porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de Ceia tomou o cálice dizendo este este cálice é o novo testamento no meu sangue a nova aliança fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo o Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras dentro de tuas mãos o céu azul e estrelas e penteado que o poder nos dão a criação em sombra uma canta de Senhor grandioso és tu grandioso és tu então e o amor não é que canta de Senhor grandioso és tu grandioso és tu grandioso és tu grandioso Ao mundo proclamar Então minha alma quer dizer Pra mim ouve o amor O amor é o amor Minha alma quer dizer Pra mim ouve o amor